Música Às 6h37 nós já estamos de volta aqui ao vivo com o Balanço Geral Pra você que tá chegando agora, seja muito, mas muito bem-vindo, hein? A partir de agora muita notícia, muita informação e prestação de serviço pra você aí do outro lado Às 6h37, né? E a gente já começa o nosso programa com informações ao vivo Divide a tela comigo, divide a tela aí pra você, tela cheia, tela cheia, tá bom? Imagens ao vivo pra você, direto ali da Papudinha O bicho já pegou e pegou cedo na Papudinha, hein? Já deu, Angelinho O que foi que aconteceu por aí? Bom dia pra você Bom dia, Wesley Moraes, bom dia pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral Nós estamos, como você informou, em frente ao presídio da Papudinha Como é conhecido essa unidade onde nós estamos nesse momento E nas primeiras horas da manhã de hoje, Wesley, aconteceu aqui uns tiros O que foi que aconteceu? Segundo o que foi nos passado pelos agentes que trabalham nessa unidade As informações ainda são um pouquinho desencontradas Era por volta de 15h para as 6h da manhã Quando os presos estavam saindo daqui Antes, deixa eu explicar direitinho Essa unidade, pra quem não sabe, é onde ficam os presos do regime semiaberto Portanto, eles saem pela manhã e voltam à noite Saem pra trabalhar e voltam à noite E aí, no momento que eles estavam saindo Agora pela manhã, por volta de 15h para as 6h da manhã Eles foram surpreendidos Chegaram aqui alguns homens e começaram a efetuar alguns disparos E isso aconteceu bem ali, próximo onde está aquele poste ali Portanto, essa área aqui tem uma mata Não tem nenhuma marca de tiro A gente não conseguiu encontrar nenhum Mas os agentes confirmaram pra gente, sim Que eles foram recebidos a tiros Pelas pessoas que estavam aqui já esperando eles nesse local Portanto, eles, é claro, conseguiram fugir Ninguém saiu ferido E os agentes também informaram Que ninguém voltou pra unidade Daqui mesmo, eles já procuraram um outro rumo Portanto, não se sabe exatamente o que aconteceu É claro que a polícia vai vir aqui Vai investigar essa questão O diretor também do presídio Vai verificar o que aconteceu Portanto, essas são as informações Isso foi por volta de 6h da manhã Na verdade, 15h para as 6h da manhã Logo aqui em frente à unidade prisional da Papudinha Onde nós estamos nesse momento Nessa unidade, ficam aproximadamente 270 presos desse regime Portanto, eles estavam saindo e foram recebidos a tiro Portanto, Wesley, ninguém ferido Essas são as informações Ainda um pouco desencontradas Ninguém quis gravar entrevista ali na unidade Os agentes, eles preferiram não gravar entrevista Disseram que o diretor é que vai se pronunciar Ainda hoje sobre esse assunto Para saber o que de fato deve ter acontecido E se realmente alguém se feriu ou não O fato é que isso aí a gente não tem essa informação Porque elas são um pouquinho ainda desencontradas Como eu já informei Wesley, eu volto ao vivo com você Aqui direto da Papudinha Com essa informação exclusiva Aqui no Balanço Geral Tá certo, Jardel Muito obrigado pela sua participação E informações, hein? Informação de momento O dia já começando quente Com muito tiro Ali na região da Papudinha É sempre uma saída muito tensa Eu conheço pessoas Que já passaram uma temporada Na Papudinha Passam o dia fora E vão pra lá dormir E essa saída Sempre é muito tensa Justamente por isso Pessoas ali que Que acabam tendo algum tipo de problema No mundo do crime Aquela saída ali, rapaz Muitas vezes é o caminho da morte Como a gente já noticiou várias vezes aqui Vários outros tiroteios Também ali tem câmeras de segurança Naquele entorno Talvez as câmeras tenham capturado algo Tá aí a informação ao vivo pra você Lembra que alguns meses atrás A gente noticiou aqui no Balanço Uma morte que aconteceu Em frente à Fundação Justamente de um detento Que tinha saído aí da Papudinha E foi em direção À Fundação Em frente à Fundação Esse homem foi morto Ali tem uma parada de ônibus Se eu não me engano é uma das paradas mais próximas Pra quem vai pra algumas regiões da cidade Tem que ir pra Fundação Ele vai a pé fazendo aquele caminho todo ali E é sempre uma saída muito tensa Sempre Por conta Desses contratempos aí No mundo do crime Você sabe né Pra eles não tem Não tem prazo Não tem A justiça deles muitas vezes é a morte Né É a morte Seis horas Quarenta e um minutos A gente segue falando Da área policial Ontem à tarde também Foi quente Lá na região do bairro Irineu Serra Cadê as imagens? Tem as imagens aí Um homem foi assassinado Assassinado a tiros Na região do bairro Irineu Serra Tá aí pra você a imagem balançando aí Seis e quarenta e um Isso no finalzinho da tarde de ontem No ramal da Chácara Aliança Eu queria saber o que é que tem De tão quente nesse ramal da Chácara Aliança Né Porque olha Uma temporada atrás aí eu lembro Que coisa Em questão de um mês Foram três mortes na época E voltou a acontecer Aconteceu de novo Pessoas sendo mortas No ramal da Chácara Aliança Região ali do bairro Irineu Serra Parte alta de Rio Branco Um dos locais mais isolados Um dos bairros mais isolados de Rio Branco Esse é um dos destaques que ele O repórter Alexandre Gamon Traz pra gente agora No balanço policial Cadê o Gamon? Cadê o Gamon? Com ele na tela aí Balanço Bom dia Wesley Bom dia você ligado no balanço geral E nesta noite de terça-feira Nós vamos registrar duas ocorrências Aqui no balanço policial A primeira aconteceu de tarde Por volta das 17 horas Um homem de 22 anos Foi baleado nas costas No ramal João Batista Isso aconteceu quando ele voltava de uma pescaria A polícia acredita que tenha sido um acerto de contas Uma pessoa estava no matagal À espera desse homem Esse homem que se chama Everton Nunes Ele tem 22 anos E no momento em que o Everton passava Esse homem que estava de tocaia Com uma escopeta Deu um tiro nas costas dele E ele morreu na hora A perícia foi para o local Isolou a área E a polícia civil Está no encalço Desse bandido Que teria feito o disparo Nas costas do Everton De 22 anos de idade De acordo com os policiais militares O Everton Nunes Já tem passagem pela polícia Por roubo Tráfico de drogas Entre outros crimes E o outro caso Aconteceu na UPA Do segundo distrito Um detento De nome Jailton Valdez Foi até a UPA Acompanhado por dois agentes penitenciários Ele estava passando mal Foi para um atendimento médico E no momento do atendimento médico Ele pediu para ir até o banheiro Mesmo algemado nos pés Ele foi até o banheiro E conseguiu pular uma janela De mais ou menos De altura Um metro e sessenta Um metro e setenta Essa janela dava acesso Ao estacionamento da UPA Ele correu por esse estacionamento E conseguiu pular uma cerca Que dava acesso a uma mata Uma região pantanosa Os agentes penitenciários Perceberam Que o detento Estava demorando muito Tempo no banheiro Quando eles chegaram no banheiro O detento já não estava mais Aí começou a perseguição E dez agentes penitenciários Foram para o meio da mata Atrás do Jailton Valdez E até o momento Ele não foi encontrado Com imagens de Jailson Fernandes Alexandre Gamon Para o Balanço Policial É Alexandre Gamon O Jailton não quer saber De ficar preso não É o famoso bicho solto Está aí Estava preso Mas o bicho não gosta De ficar preso não Gosta de ficar solto Como é que um cara Consegue tudo isso Com algema nos pés Essa é boa Com algema nos pés O cara dá uma Uma loba Numa equipe De agentes penitenciários Que estavam cuidando dele Esse aí meu irmão Esse é o famoso ligeiro Esse é mais ligeiro Que o nosso ligeirinho Da fronteira Sumiu Sumiu Se você tem Qualquer tipo de informação Ligue para a polícia 190 Para ajudar A recapturar O fujão da U Para o Jailton Volta Jailton É melhor para você Agora vai ser recapturado E vai ter que responder Por mais um crime Já estava respondendo Por outro crime Agora vai responder Por mais outro crime Por conta dessa fuga 6h45 Olha ontem à noite Um assassinato Foi registrado também Em Sena Madureira Eu estou em imagem A foto já pode Balançar para a gente Olha só Esse homem estava Andando de bicicleta Numa rua lá De Sena Madureira Quando ele foi surpreendido O criminoso chegou E já chegou atirando Esse homem caiu Para nunca mais levantar Morreu na hora Foi um tiro de escopeta A queima roupa Na região das costas Fatal Esse homicídio aconteceu No bairro Vitória A vítima trafegava Em uma bicicleta Quando recebeu Esse tiro O nome do homem Que acabou morrendo Ele foi identificado Como Afonso da Locadora Esse é o nome dele Afonso da Locadora Não se sabe O que provocou Essa morte Mas a informação é que Ele não resistiu A gravidade Desse ferimento E morreu na hora É mais um assassinato Dois assassinatos Ontem à noite Um aqui em Rio Branco Como o Gamon A tarde Melhor dizendo E outro à noite Lá em Sena Madureira Olha eu tenho imagens agora Da Via Verde De um carro Que pegou fogo Cadê as imagens? Balança para a gente aí Olha só Era um Siena Região ali do 2º distrito Bem próximo inclusive Daquele batalhão Do Corpo de Bombeiros A sorte De não ter um estrago Ainda maior nesse veículo Que foi bem pertinho Ali daquela unidade Do Corpo de Bombeiros A equipe rapidamente Foi acionada Pelo 193 Chegaram rapidamente Ao local Para controlar as chamas Você vai vendo O fumaceiro aí Muita fumaça Por conta desse fogo Não se sabe O que causou Esse incêndio E por sorte A informação que chega Também para a gente É que os danos Foram apenas Materiais Ninguém se feriu Que bom Que bom né Aí você vai acompanhando Com o fumaceiro Depois ali Que joga a água ali Joga o produto químico Acho que aí foi direto Na água mesmo Direto na água Subiu a fumaça aí Danos apenas Materiais Olha que boa notícia Rio Branco Terá cerco eletrônico Até o próximo ano O que é isso? Câmera de segurança Em todos os pontos De entrada e saída Da cidade A implantação do sistema Foi discutido Na manhã De ontem Com o ministro Da justiça Alexandre de Moraes Que sinalizou ainda Para a execução Do projeto Do centro integrado De comando E controle Do estado do Acre Olha de Brasília O Mariano Maciel Tem mais informações Balança A capital Rio Branco Deve ganhar câmeras De vídeo monitoramento Para oferecer Mais segurança Aos moradores O cerco eletrônico Que visa monitorar O centro E os bairros Da capital Tem proposta orçamentária De mais de 3 bilhões E 800 mil Encaminhada ao governo federal Pelo deputado Alan Rick Nesta manhã O parlamentar Foi recebido Em audiência Pelo ministro Da justiça Alexandre Moraes Para discutir Esse investimento Na área De segurança Pública Além do cerco Eletrônico Alan reafirmou Ao ministro A importância Da habilitação Do projeto Do centro integrado De comando E controle Do Acre Constituído Como legado Da Copa do Mundo Da FIFA De 2016 Apresentamos Uma emenda Em 2015 E várias emendas Agora em 2016 Eu quero destacar A nossa Que criou Cerco eletrônico Em Rio Branco O ministro Foi bastante solisto Em Destacar A importância Do projeto E de que vai fazer Todos os esforços Para liberar Um empenho Ainda este ano Para que já em 2017 Possamos começar A instalar O cerco eletrônico Na nossa capital Inicialmente Outro grande projeto É o centro integrado De comando e controle Que é o grande legado Da Copa do Mundo E das Olimpíadas Que Rio Branco Está inserida Apresentou A sua capacitação Neste programa E nós também Pedimos ao ministro Que este programa Seja realmente Instalado no Acre Que é o centro integrado De comando e controle Que possibilita Inclusive o trabalho Integrado das polícias O cerco eletrônico É um dos maiores Programas de segurança Pública do Acre A opinião É do próprio Ministro da Justiça Alexandre de Moraes Que prometeu A sua instalação Em Rio Branco No mais tardar No ano que vem O projeto É muito bom É o que tem De mais moderno É o que nós precisamos É enfrentar A criminalidade Com inteligência Não só mais efetivo Efetivo é importante Mas a tecnologia É importante E a cerca eletrônica É muito importante Para a gente Possibilitar Um mapeamento Imediato De carros roubados Carros furtados E carros envolvidos Em atividades criminosas E agora Após essa nossa audiência Eu já solicitei Ao meu pessoal técnico Para acelerar Essa possibilidade Para que nós possamos Implementar O mais rápido possível Que bom Boa notícia Segurança Nunca é demais Ainda mais Nesses tempos Em que nós estamos vivendo 6h50 Olha Presidente da Comissão De Saúde Da Assembleia Legislativa Convoca reunião urgente O motivo É a demora Na realização Das cirurgias Oftalmológicas Você lembra Que a gente mostrou Ontem aqui No Balanço Aquela questão Daquele senhor Que tinha sofrido Um acidente de trabalho E que estava Precisando de uma cirurgia Justamente no olho Olha só Como é que a informação Está batendo Ele está um ano Nessa fila E agora A Assembleia Legislativa Volta a discutir Esse assunto Inclusive Uma reunião De emergência É para você ver Como é que as coisas Batem Quem precisa Do sistema público Meu irmão Pena Esse É o Acre Real Balança A cirurgia Não leva mais de 30 minutos Mas para chegar até a sala de cirurgia Leva em média Dois anos O acúmulo de gente Nessa fila de espera Está gerando sérios problemas Principalmente Para os motoristas profissionais Os que necessitam De cirurgia de catarata Não podem renovar A carteira de habilitação Se não fizerem a cirurgia E a cirurgia não é feita Porque apenas um oftalmologista É o responsável Por essas cirurgias O deputado Quer saber Se o estado está em débito Com o cirurgião Ou se há algum outro problema Que esteja impedindo A agilidade necessária Nesse atendimento Catarata É uma cirurgia simples Que é feita Em 25 minutos 30 minutos E a gente não pode Deixar isso parado Tem par de famílias Que precisam De a cirurgia Porque se não tiver Ele não consegue renovar Nem sua habilitação São taxistas São caminhoneiros São pessoas Que trabalham E precisam da visão Em nota A superintendência Do hospital das clínicas De Rio Branco Informou que mensalmente A unidade realiza Cerca de 80 cirurgias Oftalmológicas Meses atrás Houve um problema Contratual Mas que já está Solucionado E os procedimentos Seguem sendo realizados Atendendo a lista De pacientes Cadastrados É melhor dizendo A partir de 2015 Segundo a nota Por mês A central de agendamentos De consultas Recebe uma média De 200 solicitações De cirurgias Que são agendadas E atendidas Por ordem De entrada No sistema Essa portanto É a nota É o posicionamento Da fundação hospitalar Hoje O hospital das clínicas Sobre esse assunto Olha a gente Continua ainda Na assembleia legislativa Porque o negócio Foi quente ontem Deputado estadual Pede investigação Sobre o fornecimento De merenda escolar O parlamentar Denunciou Que as empresas Ganham as licitações Mas não fornecem Os alimentos Como é que é isso Angélica Paiva Enche a tela E balança A denúncia Do deputado Antônio Pedro Que verificou O problema em loco Segundo ele Nas escolas São Jorge E Alto Alegre Na área rural De Chapuri Não havia merenda E de acordo Com professores E alunos Quando tem É apenas Um pacote De biscoito Para alimentar A turma inteira De mais de 20 alunos E fui procurado Por pai de família E professora Para relatar Respeito Da falta De merenda Nas escolas E o que elas Me falaram É que lá Nas escolas Está com um mês Que não tem merenda E quando tem merenda É um pacote De bolacha E um pacote De biscoito Para 20 alunos Então isso é um absurdo Não podemos aceitar Que coisa dessa natureza Vem acontecendo No nosso estado Segundo o deputado O esquema de corrupção No fornecimento De merenda escolar Aqui no Acre Funciona Da seguinte Maneira As empresas Baixam Os preços Para ganharem A licitação Ou as licitações E depois Simplesmente Não entregam O produto Fraudes Na merenda escolar Estão sendo apuradas Pela Polícia Federal Ministério Público Justiça Federal Também no interior Também no interior de São Paulo Onde movimentaram Quase 40 milhões De reais Em 150 cidades Se há esse tipo De denúncia Deve ser a ferida Deve ser averiguada Eu pessoalmente Vou acionar A Secretaria de Estado De Educação Para que façam A fiscalização Nessas escolas E junto a essas empresas Para a gente verificar Se procede A denúncia Do deputado Ou se não passa De mais uma denúncia Sem fundamento Dentre tantas Que a oposição Tem feito aqui na casa Olha gente Se isso realmente Se confirmar Quem tira O alimento Da boca De uma criança O que essa pessoa Merece Vence a licitação Muitas vezes Como a gente mostrou Aqui na série Acre Real A primeira alimentação Aqui no Estado De muitas crianças É justamente Essa da escola É justamente A merenda da escola E de uns tempos Para cá Você que tem filho Na sua escola Você que tem conhecidos Pessoas amigas Chegam até mim E falam Wesley Nas escolas Hoje só dão Bolacha com suco Ou bolacha Com água No meu tempo Era meu irmão Era de manhã Cedo Nove horas Dez horas da manhã Era um almoço Você ser apenas Bolacha E suco Isso não sustenta Uma criança Então como é que ela vai Desenvolver Aqui Se aqui Está vazio Se aqui Está roncando Com fome Não tem como Pena bruta Para quem tira O alimento Da boca De uma criança Recebe para isso Mas acaba embolsando Pelo menos Essa é a denúncia Que chega E a gente mostrou Inúmeras denúncias Inúmeras denúncias Relacionadas a esse caso Na série Acre Real Que isso seja apurado Bem melhor apurado Seis horas Cinquenta e seis minutos Olha Quem me aparece Aqui a essa hora É ele Almir Andrade O ligerinho da fronteira Muito bom dia Para você Almir Andrade Muito bom dia Bom dia Wesley Bom dia a todos Tres espectadores Do Balanço Geral Wesley Manhã desta quarta-feira Já ensolarada Aqui nos municípios De Brasileia E ele está solando E nesse momento Já fazendo bastante calor Bem Wesley Já inicio Minha participação Hoje Falando exatamente De cinco Três menores Dois Não Dois menores E três maiores de idade Eles foram Os menores foram Apreendidos E os maiores Por os presos Eles estavam planejando Assalto No município De Brasileia E um trabalho De investigação Da polícia civil Aqui no município De Brasileia Conseguiu aí Ter esses Menores Maiores de idade Nossa equipe De reportagem Conversou Com o delegado Do município De Brasileia Que falou Dessas prisões Falando Zalala Tá aí Seis e cinquenta e sete Almir Andrade Tivemos um pequeno Probleminha aqui Vamos ficar devendo A entrevista Do delegado Mas você pode Adiantar pra gente Da fronteira O que foi que aconteceu Almir Fala aí mais ou menos O que foi que o delegado Relatou pra você Na entrevista Olha está muito ruim Você viu que estava Uma maravilha Até o Almir Chamar a entrevista Do delegado Aconteceu alguma coisa aí A internet está Uma benção Né Como a gente fala Mas tem a informação Pra você Dessas cinco prisões Três Apreensões E duas prisões Lá na fronteira Outra informação Que o Almir Andrade Iria trazer pra gente Se o áudio ainda está ruim Tá ainda ruim Lala Tá ainda ruim Não dá pra estabelecer Uma conexão com ele É justamente sobre a procissão De São Francisco Que aconteceu ontem Lá na fronteira A gente tem as imagens aí O povo Foi até as ruas Saiu Pelas ruas ali Da fronteira Ali de Brasileia Em procissão A São Francisco Milhares de pessoas Participando aí Dessa festa religiosa Muita gente na rua Aproveitando aí Pra pagar aquela promessa Né Pra agradecer Aquele pedido Ou pra fazer pedidos também Ou simplesmente Por devoção mesmo Percorrer as ruas Ali Né Em devoção Em procissão A São Francisco Olha só Muita gente Muita gente Lá na fronteira Percorrendo as ruas Da cidade A gente agora sim Tem as entrevistas Né De pessoas que participaram E do padre Né Agora é a noite Por final Teve a celebração Também lá né Pra finalizar Um culto Um culto religioso Pra Uma missa Melhor dizendo Pra finalizar Essa procissão Nós temos entrevista De algumas pessoas Que participaram Aí da procissão Balança Bispo Gostaria que o senhor falasse Da sua vinda Aqui no município de Brasileira E essa festa maravilhosa Que é tradição Há mais de 40 anos Bom Faz vários anos Que não estou presente Aqui nesta festa São Francisco Aqui em Brasileira Porque tem muitos Muitos lugares Que festejam São Francisco Boca do Acre Rio Branco Aqui em Brasileira São os principais Mas estamos aqui Para acompanhar Esta festa A procissão Depois celebraremos Eucaristia Em honra E nação de graças A Deus Por São Francisco De Assis Grande santo Um grande homem Fiel seguidor De Jesus Cristo Que se identificou Totalmente a ele Na sua vida Na sua humildade Na sua pobreza Na sua simplicidade E tão querido E tão socorrido Por tantos E tantos Aqui na nossa Região Amazônica Onde tanto Precisam De intercessores Diante de Deus São Francisco Esse santo Tão socorrido E tão venerado Por nosso povo Então estamos aqui Para acompanhar E celebrar juntos A festa de São Francisco Aqui em Brasileira Está aí então Informações da fronteira Né? Dessa procissão Que bom Procurar Deus Sempre É o melhor caminho Olha a gente segue Com informações aqui Da capital Agora destaque Para o Rio Acre Eu estou puxando Aqui o nível Do Rio Acre Às 6 horas Da manhã de hoje Nesse momento também Nível do Rio Acre Hoje 2 metros e 20 Ontem 2 metros e 10 Em 24 horas Uma subida De 10 centímetros No dia 3 de outubro Na segunda-feira O Rio chegou A 2 e 8 E no dia 1 de outubro 1 e 99 Olha só a variação Do Rio Acre Do dia 1 para hoje Dia 5 De 1 e 99 Para 2 metros e 20 21 centímetros a mais A defesa civil Diz que aquele momento Mais crítico A seca O pior Já passou O Rio está oscilando Mas a tendência É que ele Só vai ganhando volume Vai ganhando para cima Que bom Que bom Que essa fase crítica Já passou É o que a gente vai acompanhar Agora na reportagem Do Jardão Angelino Balança O vento balança a bandeira E a deixa imponente Com essa cena A impressão é que o tempo Está agradável Mas na verdade O sol castiga os acrianos Que tentam se proteger Como podem Ao andar nas ruas Atualmente O estado passa Por uma transição da seca Para o período chuvoso A população sofre Com dias quentes E temperaturas elevadas Característica do clima local Mesmo com a chuva Essa fase Por enquanto Está ajudando A melhorar o nível do rio No dia 1º de outubro O manancial marcava 1 metro e 99 centímetros No domingo Foi para 2 e 16 Nessa terça-feira Voltou a baixar E ficou com 2 metros E 10 centímetros Ainda assim Essa é a maior marca Para a data Se for comparada Com a de anos anteriores Já há uma melhoria E com isso Já nos traz Uma certa tranquilidade Para que nós possamos Terminar com a época de estiagem E trabalharmos agora A época de cheia As chuvas estão começando A se intensificar Nas regiões do riozinho do Rola E nos municípios De Assis Brasil Brasileia e Chapuri O que pode favorecer No aumento da lâmina d'água As previsões apontavam Que o rio Acre Ficaria abaixo De 1 metro e 25 centímetros Entre setembro E o início de outubro Com isso O abastecimento de água Na capital acriana Ficaria comprometido E o racionamento Seria uma realidade Com o retorno das chuvas Isso não se concretizou Mesmo assim 2016 já está marcado Como um ano Que vai entrar para a história Com o menor nível Já registrado De 1 metro e 30 centímetros No dia 17 de setembro A Defesa Civil E o Corpo de Bombeiros A Defesa Civil 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 E o Corpo de Bombeiros Olha, a gente segue aqui Com o Balanço Com muita notícia Informação para você 7 e 4 horas certa Falando da greve dos bancos Imagem ao vivo para você Hoje completa um mês Que os bancários Entraram em greve Está vendo ali? Estamos em greve Um mês Nesta quarta-feira Dia 5 de outubro É imagem ao vivo Para você Onde tem notícia O Balanço está lá E o Jardão Angelim Também está lá E antes de falar com o Jardel Olha só Muitos transtornos Muita confusão Muito do mundo Até polícia Até polícia Em algumas agências Por conta dessa greve dos bancários Divide tela comigo aí Lá, lá Eu tenho um vídeo De uma senhora que desmaiou Dentro de uma agência bancária Né Tem aí o vídeo aí Pode balançar para a gente agora Antes de falar com o Jardel Angelim Está aí a imagem Antes de falar com o Jardel Né Olha só A mulher desmaiou Foi procurar atendimento Naquela demora toda Ela acabou desmaiando Isso foi na agência Da Caixa Econômica Federal Ali no centro Em frente à praça Da polícia militar A mulher caiu E você vai vendo ali Que algumas pessoas Foram ajudar essa mulher Né Mas ela Passou muito mal Né Teve aquele transtorno todo E eu tenho agora Uma foto de uma mulher Chorando Né Uma foto muito emblemática De uma mulher chorando Também na mesma agência Da Caixa Econômica Federal Né Ela foi ali pra porta Lamentando Chorando Porque não conseguiu Resolver o seu problema Geralmente é um pagamento Né A gente sabe que início de mês É tempo de pagamento Pra muita gente Essa senhora Olha só que imagem Né Não conseguiu atendimento Jardel Angelim Situação bastante complicada Exatamente Olha só Um mês de paralisação Como você informou Que tem causado sim Muita confusão Nas agências bancárias Aqui do nosso estado Ontem inclusive Teve até polícia Muitas pessoas reclamando E eu e o repórter Cinematográfico Sidney Torres Acompanhamos Um dia de greve Aqui na capital Nessas agências bancárias Vamos acompanhar então Essa reportagem O reflexo Dessa paralisação Dos serviços Já pode ser sentido Pela população Que alega Está sendo prejudicada Na agência do Bradesco Do Bosque Houve até confusão No início da manhã Dessa terça-feira Os aposentados Queriam receber O salário do INSS Mas não conseguiram Teve gente Que até entrou Na justiça Para reverter Essa situação Desde ontem Que eu tentei Atendimento aqui E eles dizem Que pessoas Que são aposentadas Que estão em folha Não vão pagar Como é que fica A sua situação Minha situação É que não tem dinheiro Eu não tenho dinheiro Para nada Mesmo com o cartão Na mão Alguns clientes Não conseguiram Sacar o salário Nos caixas eletrônicos Porque faltava A senha Disponibilizada Pela agência Fazer o que Que já virou Bagunça mesmo Ninguém pode Fazer o que Ficar Esperar É o jeito de esperar Que ninguém pode Entrar e tirar o dinheiro Esse aposentado Disse que a reivindicação Dos trabalhadores É justa Mesmo assim Gostaria de ver O retorno das atividades A Federação Nacional Dos Bancos Fenaban Ofereceu um reajuste De 7% Aos bancários Com aumento real De 0,5% Para 2017 A categoria Pede No entanto Um reajuste De 14,78% Que equivale As perdas Inflacionárias E é o aumento real De 5% A partir do próximo ano Durante a Assembleia Geral Realizada em São Paulo O Sindicato Nacional Dos Bancários Decidiu que não vai aceitar A proposta da Fenaban Com isso A greve deve continuar Em todo o país Por tempo indeterminado Enquanto os banqueiros Não aceitarem A reivindicação Da categoria Nossa equipe De reportagem Procurou o presidente Do Sindicato dos Bancários Do Acre Para falar sobre o movimento E comentar o apelo Da população Mas o sindicalista Não foi encontrado No local combinado Para a entrevista Agora sim Eu estou ao lado Do presidente Do Sindicato dos Bancários Edmar Batistella Ao vivo E vamos falar então Sobre esse assunto Sobre essa greve Que completa hoje Um mês Em todo o país Presidente Eu queria então Que o senhor falasse Antes de tudo Sobre essas negociações Vocês terão novas negociações Já houve uma Na segunda-feira Hoje tem mais alguma Marcada Na verdade é o seguinte A gente teve Várias rodadas de negociações A gente entregou A pauta de reivindicação Para os banqueiros Com um mês de antecedência Buscando realmente Ter a negociação em mesa Não levar esse transtorno Para a população Não levar esse transtorno Para a sociedade Infelizmente Mais uma vez Demonstrando A tua irresponsabilidade Os banqueiros Não quiseram negociar Nós tivemos Várias rodadas de negociações A última foi dia 28 Os banqueiros Voltaram para a mesa De negociação Com a proposta Rebaixada Abaixo da inflação Sequer contemplando A inflação no período E um abono Que a categoria Já rejeitou em mesa E nessa segunda-feira Rejeitamos a assembleia Com essa mobilização nacional Com a força Da greve Da paralisação bancária Hoje Os banqueiros Chamaram ontem à noite Novamente Para uma nova rodada Hoje Então a gente aguarda Hoje Nessa quarta-feira À noite Às 17h Na verdade O horário de Brasília A negociação será Em São Paulo Que os banqueiros Voltem para a mesa Mas realmente Tragam uma proposta Decente para a categoria Então nós completamos 30 dias de greve Já é a segunda maior greve Da história desse país A maior greve Depois da redemocratização Do país E os banqueiros Os bancários Estão fortes Esperando que os banqueiros Voltem para a mesa Com a proposta decente E essa greve Tem surtido efeito No sentido De fazer barulho Que também é um dos motivos Da greve Tanto que a gente mostrou Agora a questão Das confusões Da população reclamando Da situação Como é que vocês recebem Essa informação? Bem, a gente sabe Do transtorno de uma greve A gente sempre A categoria bancária Ela não luta só Para os salários Ela luta também Por melhor qualidade De atendimento A população Levar serviços Com qualidade Serviços bancários Com qualidade Da população Infelizmente Os banqueiros Não pensam assim Os banqueiros São pensos em lucro Então mais uma vez Eles não sentaram em mesa E esses transtornos São causados Única e exclusivamente Pelos banqueiros Se nós queremos negociar Queremos Levamos uma proposta Que pode Que dá para ser atendido Porque os bancos Anunciam aí Os cinco maiores bancos Anunciaram 30 bilhões De lucro no primeiro semestre Então na hora De sentar na mesa Negociar com a categoria Com os trabalhadores Que fomentam esses resultados Ele vem com a desculpa Que tem problema Na economia nacional Então resultado tem Os banqueiros estão aí Cada vez aumentando Seus lucros E não trazem Serviços de qualidade Para a população Então nós queremos Mais agências bancárias Serviços de qualidade Para a população Mais bancários Para atender a população Com qualidade Não ter esse tempo Ao público É de trabalho interno Como que funciona 30% Vamos falar sobre a lei de greve 30% Para serviços essenciais O que funciona Serviços essenciais São as transações Realizadas nos caixas eletrônicos Processamento de dados A compensação bancária É um serviço essencial Então nós temos No mínimo 30% do efetivo Dentro das agências Atendendo esses serviços essenciais Não haveria possibilidade De um bancário Que está dentro da agência Que hoje tem sim Até mais do que 30% Dentro das agências Fazer um Buscar Atender 30% Da população Como é que ele ia Fazer essa triagem Como é que ele ia Buscar De cada 10 clientes Ele vai atender 3 Ele não teria como Fazer essa triagem Escolher esses clientes Então dentro das agências bancárias Infelizmente Não tem atendimento Ao público Tem serviços essenciais Como eu falei Os meios alternativos Caixas eletrônicos Compensação Correspondente bancário E as casas notéricas São serviços essenciais Para atender a população A gente sabe dos transtornos Por isso que pede E clama a população Para estar do nosso lado Para que force os banqueiros A voltarem para a mesa Presidente Para a gente encerrar Já de uma forma resumida Eu queria que o senhor falasse Sobre essa negociação de hoje O que vocês acham Que os banqueiros Podem oferecer O que os bancários Podem aceitar E qual seria a proposta Aceitável Para a categoria A reivindicação São 14,5% A inflação Mais 5% No período Essa é a reivindicação Da categoria A gente está Disposto a negociar Mas queremos sim Que os banqueiros Voltem para a mesa E tragam uma proposta decente Não é uma proposta Que nem sequer Contempla a inflação No período A gente tem o histórico Dos últimos anos Tivemos aumento Acima da inflação E queremos esse ano Mais uma vez Aumento acima da inflação Ok, muito obrigado Presidente Pelas informações Portanto O Eze Nós tratando aqui Dessa greve Dos bancários Que está em todo o Brasil E já é a segunda maior Da história Hoje completando 30 dias É claro Tem mais uma rodada De negociações Com a FENABAN Hoje E a gente espera Então saber Desse resultado E é claro Vamos trazer Essa informação Para os nossos Telespectadores Eu volto Eu volto com você Jardel Segura aí Deixa eu fazer Uma pergunta Justamente sobre Esse atendimento Seletivo Que está sendo Feito Esse atendimento Principalmente na agência Da Caixa Econômica Do Centro Por que? Como é feita Essa seleção? Por que um cliente Entra e é atendido E outro não? Isso não acaba Impulsionando Ainda mais confusão E tumulto Nessas agências? Como é que é feita Essa seletividade? Jardel Faça essa pergunta Para o presidente Edmar Batitela Muito bem Eu estava ouvindo aqui Mas eu vou só Reforçar então Esse atendimento Seletivo ali Na Caixa Econômica Do Centro Aqui onde nós estamos No centro Por que que acontece isso? Isso talvez não Traria mais transtorno Também para a população Para os clientes? Bem, a gente Como eu volto a falar Se for para atender É para atender Para todos Não pode haver Separação de clientes A gente não concorda Com isso Nenhum tipo de atendimento Segmentado Atender a grandes empresários Atender a grandes clientes Grandes investidores De forma alguma Ou atende todo mundo Da população Ou não atende ninguém Existe sim Mais de 30% Dentro das agências bancárias Principalmente nesses bancos públicos Que a maioria dos cargos São comissionados Essas pessoas estão dentro das agências Então se for para atender Atendam a todos O sindicato dos bancários Está aqui Para deixar Estar do lado da população E da sociedade Segmentar de forma alguma Se for para atender Se for para atender Como nós fizemos Nesses últimos dias A paralisação E o piquete Na frente das agências bancárias Justamente por causa disso Eles estavam atendendo Os grandes empresários Os grandes clientes Os grandes investidores E não queriam atender A população Bolsa Família Que tem o seu cartão bloqueado Não concordamos com isso Ou atende a todos Com os bancários Que estão dentro das agências bancárias Ou então Não pode haver atendimento Esse é O recado Do sindicato dos bancários Esse é o posicionamento Do sindicato dos bancários De forma alguma Segmentar Ou atende toda a população Ou não atende ninguém E após essa orientação Do sindicato Como tem sido ali O movimento Nessa caixa então Na caixa do centro Bem, a gente tem orientação Para os bancários Que estão em greve A gente não pode Não é interferir Na gestão da caixa Os bancários Que não aderiram à greve Estão dentro das agências E querem atender A população Atendam Nós não vamos interferir De forma alguma Mas atendam a todos Não pode haver Esse tipo de discriminação Por que atender O rico E não atender o pobre Por que vai atender O grande empresário Não vai atender O bolso da família Qual que é a discriminação A caixa econômica Por exemplo Não é o banco social Não é o que fomenta E faz os pagamentos sociais A nível do Brasil Então atenda toda a população Os bancários Que não querem aderir à greve Estão dentro das agências Se for para atender Atendam a todos Esse é o recado Do sindicato dos bancários Muito bem Wesley Certo Jardel Muito obrigado Pela sua participação E também a presença Do Edmar Batistella Presidente do sindicato Dos bancários Sempre prestativo Com o jornalismo Da TV Gazeta Aqui com o Balanço Geral Informações ao vivo Para você então Da greve dos bancários Continua um mês É a segunda maior greve Da história Desde a década de 80 Então evite procurar Evite transtornos E a gente fica aqui A nossa indignação Pelo que o Edmar falou Por que atende o rico E não atende o pobre? O pobre é aquele lado Mais fraco da corda É onde a corda arrebenta É por isso que volta de novo As imagens Balança de novo As imagens Daquela senhora A senhora chorando E a outra desmaiada Dentro da agência bancária Por que o rico é atendido? O grande empresário O bacana que tem o dinheiro Isso aí É discriminação De pessoas Ah, todo mundo é igual É o dinheiro que manda Amigo A gente só está aí comprovando Por que a caixa Atende uns E não atende outros Por que os empresários São atendidos E o pobre Que o empresário Depende do pobre Depende de quem compra dele É tratado dessa forma Olha só Que imagem lamentável Dessa senhora ali Chorando Foi para a porta E ficou chorando E essa outra Desmaiada Dentro da agência Meu Deus Olha, banqueiro É uma raça Ele pega o teu dinheiro Ele pega o teu dinheiro bacana Mas você vai pegar o dinheiro dele Que te prepara para a porrada Te prepara Que o negócio é cruel É cruel Eles não tem dó De ninguém não Não tem dó Arranca o couro mesmo Com tudo Te tomam tudo Que você tem Está vendo, né? Essa situação Então a greve Continua 7h18 Eu vou para um rápido intervalo E na volta A gente fala De eleições A movimentação das eleições Já para o ano que vem Essa nova Composição Das câmaras municipais Nas principais cidades Aqui do nosso estado Eu volto já A balança lá lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto